Olá, o meu nome é Jorge Filipe Cobra, sou o coordenador dos cursos de cibersegurança da Universidade Europeia. Já uma vez pensaste numa especialização nesta área? Sabes que o recrutamento de quadros em cibersegurança está a crescer exponencialmente e que existe déficit técnico nesta área? A Universidade Europeia ensina cibersegurança desde 2016, constituído presentemente uma referência neste setor. A frequência do nosso curso de formação avançada em cibersegurança é a melhor opção para entrares neste mercado. Somos parceiros do Isaac Alice.Chapter, uma das principais entidades certificadoras na área da cibersegurança. Desta forma, ao frequentares os nossos cursos, tens a garantia que te preparamos objetivamente para os respectivos exames de certificação. Para além desta parceria estratégica, os cursos de cibersegurança da Universidade Europeia têm protocolo institucional com o Ministério da Defesa Nacional, o Gabinete Nacional de Segurança, o OSCOT e a AeroDefense. O corpo docente é constituído por partners, DPOs e CISOs totalmente ligados ao setor empresarial, que permitem o desenvolvimento de networking privilegiado, assim como o conhecimento das melhores práticas do mercado. O curso tem 60 horas de duração, ministradas em regime misto, online e presencial, todas as unidades curriculares correspondem e preparam-te para os exames de certificação CSX do Isaac Alice.Chapter. A frequência deste curso, para além do diploma universitário, garante, numa lógica de ed-on, a inscrição em curso de formação profissional ISO 27001, assim como o pagamento de 13 exames de certificação CSX. A Universidade Europeia coloca à disposição dos seus alunos tutorias pessoais, debates e grupos de discussão, através de fóruns e chats, testes de autoavaliação, estudo de casos e documentação, assim como biblioteca virtual. As oportunidades profissionais que se abrem para os nossos estudantes são variadas, das quais podemos destacar as de analista de segurança, analista de malware, ethical hacker, analista forense, especialista em ciberinteligência e ciberfraude, analista escola e profundo, consultor de cibersegurança. As grandes mais-valias deste curso são a elevada qualidade técnica do seu corpo docente, a preparação objetiva para certificações internacionais em parceria com o ISAC e Lisbon Chapter e o entrosamento com as entidades empregadoras. Vem conhecermos e entra no mercado com elevada taxa de empregabilidade e remunerações acima da média nacional. Aposto em ti!